Mulheres negras lideram informalidade no mercado de trabalho na Bahia. Então aqui a gente está detectando uma linha de corte dos anos de 2013 a 2023. SAC amplia atendimento para a atualização da nova carteira de identidade. Esse RG tem um diferencial já que o número do CPF vai ser o número de registro dele. Empresária Monique Evelyn capacita jovens da rede pública para conquistar vaga na universidade. O foco é ingressar no mercado de trabalho e também na universidade. Veja ainda entrevista exclusiva com o treinador de boxe Luiz Doria, campeão mundial pelo Brasil. E as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil no nosso giro político. Isso e muito mais você acompanha no Alba Agora, que está começando. Olá, muito boa noite para você. Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso Jornal Noturno do Legislativo Baiano. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho. Eu sou Milena Barreto. Vamos juntos ficar muito bem informados. Olá você do interior do estado. A gente está no ar em 109 cidades do interior da Bahia, através dos canais 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e na região metropolitana, os canais da TV Alba são os 12.2, na TV aberta, e o 16, na net. Se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com.br E se você quiser participar da nossa programação, mandando sugestões, envia uma mensagem para o nosso WhatsApp. Está aí na sua tela, 719-9602-5318. Através deste número, você pode falar diretamente com a nossa produção e ajudar a equipe da TV Alba a construir o nosso conteúdo. A gente começa a edição de hoje falando sobre o Boletim Inserção da Mulher Negra no Mercado de Trabalho Baiano, que foi lançado nesta segunda-feira e que mostrou que as mulheres negras lideram a informalidade no setor. Vamos acompanhar. O estudo apresentado pelo Observatório do Trabalho leva em consideração o trabalho socialmente inviabilizado das mulheres negras, como as tarefas domésticas e os cuidados com pessoas que moram na mesma residência. Esse observatório sempre produz reflexões acerca do mercado de trabalho baiano. E no nosso caso, por nós estarmos no mês de julho, o mês em que celebramos o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, nós achamos apropriado trazer à luz, trazer para uma discussão com a sociedade qual é a situação, quais são as condições de presença, ausência, permanência e exclusão das mulheres negras no mercado de trabalho baiano. Então, aqui a gente está detectando uma linha de corte dos anos de 2013 a 2023. Explorar os dados, refletir sobre eles, produzir análise serve como uma bússola, como uma referência para que a gente possa implementar as políticas adequadas a reverter essa situação tão grave e estruturante. A publicação mostrou a importância de compreender e enfrentar as desigualdades que afetam as mulheres negras no mercado de trabalho para construir políticas públicas mais inclusivas e justas a essas trabalhadoras. Nós, enquanto movimento social, o que a gente espera é que esses dados sejam realmente trabalhados, e que eles sejam refletidos na vida da mulher negra, na vida da população negra. A gente entende que o capitalismo sempre explorou e escravizou a nossa mão de obra, as nossas vidas enquanto mulheres, e isso dá os dados que estão mostrando que a gente ainda continua na base da pirâmide. A sociedade evolui um pouco, mas não reflete na nossa vida. Então, dados servem para isso, para que a gente consiga ter reais políticas públicas que sejam efetivamente alavancadas na vida da pessoa, da mulher negra. As mulheres negras enfrentaram maiores taxas de informalidade e subocupação do que mulheres não negras e homens na Bahia. Se a gente vai olhar para uma política de trabalho, emprego e renda, para a base da pirâmide, ele tem um sujeito, uma sujeita como foco, que é a mulher negra. Então, ali tem que ter condições de escolarização, ali tem que ter condições de política de transferência de renda, ali tem que ter condições de política de habitação, ali tem que ter condição de apoio à maternidade, com creches públicas de tempo integral, restaurantes populares, lavanderias, porque também essa pesquisa aponta como há uma prevalência, uma quase que exclusividade do cuidado doméstico nas costas das mulheres, com cerca de 81%, e nas costas das mulheres negras, com quase 95%. Então, praticamente 100% das mulheres negras tem essa tripla jornada. O SAC e o Instituto de Identificação Pedro Melo irão ampliar o atendimento da nova carteira de identidade a partir do dia 1º de agosto. O modelo atual será substituído aos poucos e pede a validade em 2032, quando, então, o novo RG se torna o único documento válido nacionalmente. Vamos, a partir de agora, conferir quais os postos que vão oferecer esse serviço. Estou aqui ao lado da coordenadora do SAC, Cecília Pereira, que vai contar para a gente mais detalhes sobre a expansão do atendimento para a emissão da nova carteira de identidade. Cecília, quantos postos vão contar com essa expansão? São sete postos, sendo cinco aqui na capital e dois na região metropolitana. Os cinco postos na capital é o Barra, a Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio e o Uruguai. E já na região metropolitana é em Camaçari e Lauro de Freitas. Como é possível adquirir? O cidadão que tem interesse na nova carteira de identidade nacional, ele tem que fazer o agendamento para ter esse atendimento. Então, ele vai entrar na plataforma BA.gov.br, no endereço www.ba.gov.br, ou também através do aplicativo BA.gov. Sendo que, se ele não tiver acesso à internet, ele também pode utilizar-se nos nossos canais de comunicação através do telefone, que é o 0800 0715353 ou o 71 4020 5353, se ele for fazer a ligação de telefone celular. Quais os documentos que são necessários para serem apresentados? O cidadão, ele precisa apresentar certidão de nascimento ou de estado civil, original ou fotocópia. Tá certo. Por fim, conta pra gente qual o diferencial do novo RG. Esse RG, ele tem o diferencial já que o número do CPF vai ser o número de registro dele e ele tem validade em todo o território brasileiro. É importante frisar que essa documentação, ela é totalmente gratuita. O cidadão não paga nada por isso. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Vamos para as notícias do nosso legislativo. Com mais de 30 anos de história, o coral da Assembleia Legislativa da Bahia desempenha um papel fundamental no legislativo baiano. É um importante instrumento cultural desenvolvido pela casa que tem aí atraído cada vez mais servidores. Vamos ver. Quem caminha pela Alba às segundas-feiras à tarde é envolvido com muitas vozes em harmonia, emitindo notas para aquecer a voz, como o próprio nome diz, coral. Faz referência a cores como se em cada combinação de acordes executados pelas vozes pudéssemos ver ou sentir um colorido sonoro diferente e torna o ambiente de trabalho mais leve e agradável. Para admiradores da boa música e, claro, para quem pratica. Sempre participei desde o início e continuo até o dia que Deus quiser. Estou aqui colaborando. É um horário que você relaxa, é um horário que você reflete melhor. É muito bom. Muito bom com a participação dos próprios colegas. No meu caso mesmo, que eu vejo o Filguinho rever os colegas, conhecer novos colegas também. E nisso vai levando. O coral é incrível. O coral é higiene mental, o coral é terapia, o coral é atividade física, muscular dos órgãos vocais. O coral é anti-estresse. O coral é, enfim, é uma maravilha. Vejo que o senhor até se emociona, né? É uma maravilha. Desenvolvido pela Escola do Legislativo, o coral da Alba tem o objetivo de levar apresentações além do público da casa, realizando o papel de fortalecer e aproximar o poder legislativo da sociedade. O maestro Ângelo Rafael está na atividade musical há cerca de 50 anos. Destes, 38 são na regência de orquestra de câmera, que são orquestra com número pequeno de músicos e filarmônicas e também aneus de bar. Ângelo fez questão de antecipar projetos que estão por vir. O ato de cantar é um ato curativo, é um ato benéfico. Tem a saúde vocal, que a gente faz o trabalho de respiração, de emissão, né? Através dos vocalizes, dos exercícios musicais. E além da sociabilidade, além do ato da disciplina também, de chegar na hora de cumprir. Então tem muitos benefícios fazer isso dentro da empresa. Então a Alba está, sim, de parabéns por manter esse coral, que já tem mais de 30 anos esse coro. Vou adiantar aqui para vocês, que é para fazer o encontro de corais dos legislativos do Brasil. Aqui, então, já tem o coral da Alba, tem a Alessa em Sergipe, tem em Maceió, tem em Brasília, tem em São Paulo, tem em Minas. Então a gente está pensando já em 2025, convidar esses outros coros para a gente fazer esse encontro de corais aqui no nosso auditório e fazer esse grande congraçamento aí dos corais do legislativo do Brasil. O canto em coral vai muito além da música. Ele ajuda a melhorar a confiança, a comunicação, a empatia entre os integrantes do grupo e ainda pode ajudar muito no desenvolvimento de habilidades de liderança. Esses são valores importantes no local de trabalho, que contribuem bastante para a conquista de objetivos e metas. Como os de Dona Maria Helena, que aos 90 anos e 9 meses, faz questão de estar presente em todos os ensaios e apresentações. A música é muito bom na vida de qualquer pessoa. Além de a gente exercitar a voz, a gente conhece outras pessoas, a gente dialoga com outras pessoas. É muito bom. A música, para mim, é tudo. Para você que é servidor aqui da casa e que gostaria também de soltar a voz e participar do coral, entre em contato com a Escola do Legislativo. O Instagram está aí na tela, arroba Escola do Legislativo. É só mandar um direct e garantir a oportunidade para essa vaga. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora da previsão do tempo? Vamos ver como vai ser o dia amanhã na capital e em algumas cidades aqui do interior do Estado. Salvador terá quarta-feira de sol com aumento de nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A temperatura pode variar entre 23 e 28 graus. A velocidade do vento pode chegar até 14 km por hora. Em Curaçá, a quarta será de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noite, com poucas nuvens. A temperatura pode variar entre 19 e 33 graus. Em Dário Meira, a previsão para a quarta será de sol o dia todo, mas pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros podem variar entre 18 e 28 graus. Vamos para um breve intervalo? Você vai ver a seguir. Entrevista exclusiva com o treinador Luiz Doria, responsável por títulos inéditos no box brasileiro. E ainda, Monique Evelyn capacita estudantes da rede pública para o mercado de trabalho. Vamos juntos, hein? Não sai daí não. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta com o seu Jornal Noturno do Legislativo Baiano. Vamos juntos continuar muito bem informados. A gente recomeça falando sobre um importante curso de capacitação que pode, inclusive, mudar para melhor a vida de diversos estudantes da rede pública do Estado. Eles estudam e moram no mesmo bairro, o Nordeste de Amaralina. E nós fomos lá conhecer essa turma que está recebendo um treinamento para lá de especial com uma mentora muito capacitada. Veja só. O INE tem 18 anos. Mora no bairro Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, e tem um propósito. Cursar faculdade de Direito. Para conquistar a formação, participa de um cursinho de graça no bairro mesmo. Vai muito além do que a gente vai aprender aqui, porque o que a gente vai aprender aqui a gente vai levar tanto para o vestibular, para um curso, ou para qualquer outra coisa, para qualquer outra área que a gente for fazer na nossa vida. A gente vai também levar para a nossa vida, assim mesmo, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Acho que é isso. Eu estou gostando do curso. Está sendo bem legal. Está sendo um aprendizado novo. Eu acho que, como eu falei para o professor na primeira aula, acho que vai ser muito além do que português, matemática e redação. Vai ser algo que a gente vai carregar mesmo para a nossa vida, assim. Tudo que a gente for aprender aqui, a gente vai tentar carregar de alguma forma na nossa vida, no nosso cotidiano. A estudante faz parte de um projeto que prepara jovens do ensino médio para a entrada na faculdade e no mercado de trabalho. A iniciativa de criar o projeto veio da empresária e empreendedora Monique Evelyn, que nasceu e foi criada no bairro nordeste de Amaralina. São seis meses. A realização é minha, junto com a Licença Educação, que é uma organização que me ajuda com tudo isso, operacionalizando e tudo mais. Mas são seis meses focados em linguagens como português, matemática, porque se a gente for ver as notas gerais das escolas públicas hoje no Brasil, está bem complicado, então é bom reforçar o básico, português, matemática, habilidades do futuro. E quando eu falo habilidades do futuro, eu falo de criatividade, empreendedorismo, resolução de problemas complexos, inteligência emocional e também liderança. Então serão seis meses aí intensivos, mas também imersivos. O curso dura seis meses. As aulas são as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre pela manhã e à tarde. Olha só, são duas turmas com dez estudantes cada. E a ideia aqui é ir além da sala de aula. Está dando certo. Eles estão muito bem, na verdade, eles estão muito bem do que eu achava que seria antes de chegar aqui. Eu achava que eles seriam um pouco mais tímidos, menos participativos. Só que eu achei impressionante, porque de acordo com os cursos que eu lecionei antes, eles têm vontade de aprender. O Luiz Eduardo não anda só. Assim que ficou sabendo do curso, trouxe os amigos, Nicolas e Matheus, para as aulas. O jovem fez vestibular no ano passado e agora vai prestar o Enem para a engenharia de software. E viu no cursinho uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos. A expectativa é alta. Acho que tudo que eu estou aprendendo aqui até agora foi muito significativo. Acho que a tendência é melhorar cada vez mais. E é isso. Estamos aqui felizes por estar aqui toda semana. A gente está com inscrições abertas, tanto para a tarde quanto para a manhã. Tem 10 vagas em cada turno. Quem pode participar são adolescentes e jovens do ensino médio até 18 anos. Porque o nosso foco é ingressar no mercado de trabalho e também na universidade. Então, nessa faixa do ensino médio, da decisão e da angústia que é ter que escolher o que fazer no futuro, a gente está aqui para acolher também. Então, esses dois pilares aí do mercado de trabalho e ensino médio. Muito bacana, né? A gente vai trazer agora um outro tema também muito importante. Falar da trajetória de sucesso agora no boxe do baiano Luiz Doria. Ele escreveu uma história vitoriosa nas Olimpíadas como treinador. Contribuiu aí com as carreiras dos medalhistas de ouro, Robson e Hebert Conceição. E neste mês de julho, mais um título inédito. O cinturão de campeão mundial de boxe para o atleta Robson Conceição. Doria é o primeiro treinador brasileiro a conquistar este prêmio do Conselho Mundial da sua modalidade. Vamos conferir um pouco mais sobre a trajetória desse treinador. Luiz Doria é conhecido por formar vários campeões. Há 34 anos, ele criou o projeto Campeões da Vida e já atendeu mais de 9 mil pessoas na academia. As conquistas do treinador começaram de um sonho, quando ele ainda era adolescente. Como é que você enxerga o futuro do boxe do Brasil? A falta de patrocínio é desanimadora? Infelizmente, não temos a estrutura que nós merecemos. Imagina você, se sem apoio, uma academia dessa humilde, nós temos aqui três medalhistas olímpicos. 2012, Adriano Araújo. 2016, primeiro ouro olímpico com o Robson e Conceição. 2021, outro ouro olímpico com o Hebert Conceição. No boxe profissional, primeiro campeão do mundo, Popó, em 7 de agosto de 1999, pela organização de boxe. Agora, em 6 de julho de 2024, conseguimos o segundo título mundial profissional, com o Robson e Conceição. O que nos falta é ter estrutura, para que a gente possa fazer muito mais campeões. É isso que nos falta. Qual o conselho que você dá para quem está iniciando agora no esporte? Acreditar sempre. Nós podemos nunca, muito. Então, acho que a gente sabe que a nossa vida é uma luta. Esse projeto aqui, chama-se projeto Campeões da Vida. Por quê? A nossa luta começa a entrar no ringue. Luta por patrocínio, por uma boa alimentação, por toda a estrutura. Então, acreditar sempre. Eu acho que desistir não é uma opção, tá bom? Para cima, sempre. E seguimos com boas notícias. Boas notícias olímpicas. Vamos de feito histórico para a equipe brasileira feminina da ginástica artística. Pois é, minha gente, o Brasil conquistou na tarde de hoje uma medalha inédita de bronze. A equipe brasileira terminou com 164.497 pontos. O ouro ficou com os Estados Unidos e a prata com a Itália. A equipe brasileira em Paris é a mesma que conquistou a prata no Mundial. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorraine Oliveira e Júlia Soares. Parabéns para as nossas meninas. Muito orgulho para o nosso Brasil. Para fechar a edição de hoje, vamos agora ao nosso giro político. Um resumo das notícias que foram destaque nesta terça na política da Bahia e do Brasil. O governador Jerônimo Rodrigues esteve em vitória da conquista nesta terça-feira e anunciou investimentos no valor de 100 milhões de reais. O gestor participou de um evento no assentamento Lagoa e Caldeirão, onde entregou equipamentos para aumentar a produção e o escoamento da agricultura familiar. Também assinou um decreto que cria o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, artesanal e de pequeno porte. Entregou 15 cozinhas comunitárias, 15 casas de farinha, 80 kits de unidades básicas de saúde da família e um odonto móvel. Na manhã desta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília. Lula recebeu da Sociedade Civil documentos que tratam da proposta de Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028. Durante o discurso, o chefe do Executivo criticou as grandes empresas de tecnologia e inovação que dominam o mercado econômico, as chamadas Big Techs. Lula disse ainda que deseja que a inteligência artificial gere empregos no país. A deputada federal Alice Portugal usou as redes sociais para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. A crítica aconteceu em resposta à entrevista dada em uma TV gaúcha na semana passada, na qual o ex-presidente disse que o Nordeste deveria ser a melhor região do Brasil, mas é a pior em todos os aspectos que se possa imaginar. A deputada comentou que o ex-presidente é xenofóbico. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, divulgou um relatório nesta terça-feira no qual afirma não reconhecer o resultado da reeleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O relatório também afirma que o regime venezuelano aplicou um esquema repressivo para distorcer completamente o resultado eleitoral. E fechando as informações, aqui da Casa do Povo, foi publicado no Diário Oficial de hoje que o recém-impossado deputado Radiovaldo Costa é o indicado a vice-líder da bancada do PT aqui na Alba. Quem assumirá a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, no lugar da deputada Maria Del Carmen, será definido após reunião da bancada, porque pelo regimento os suplentes não assumem automaticamente os cargos ocupados pelos deputados titulares. O Alba agora de hoje está terminando. Continue com a gente, acompanhando os nossos programas e para ficar por dentro da nossa programação, acesse o nosso site, o site alba.tv.br. Você pode também seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e se perdeu algum detalhe do jornal de hoje, acesse youtube.com.br TV Alba ou acompanhe a nossa reprise, Meia Noite. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.